A Link do Hírio Record apresenta Bebuxo Cucuia Consagrado no top da Rádio Luanda na categoria Afro-House Bebuxo Cucuia Com disco Box Vem em compra um disco com o ritmo da juventude Vem dois sessão de autógrafos do álbum Sábado 28 de Fevereiro na Praça da Dipanda Domingo 1 de Março na Casa da Juventude em Viana às 8 horas Edição e distribuição Link do Hírio Record Apoio Enriquez Comercial e Link Space Bebuxo Cucuia